Pessoal, eu vou dizer para vocês, talvez o maior equívoco que eu percebo que os pais cometem quando tem um filho com transtorno do espectro do autismo, ele sempre é o primeiro equívoco, que é esperar para começar uma intervenção. Isso é um erro enorme, isso é um erro enorme. Eu atendi uma criança hoje em que a criança tem 4 anos e 2 meses, de uma família que tem muitas condições para fazer, condições financeiras para fazer a intervenção da criança, e quando a gente foi fazendo o retrospecto dessa criança ali na anamnese, nós percebemos que os sinais e sintomas do transtorno do espectro do autismo, eles sempre estiveram ali e a mãe sempre percebeu esses sinais. Então, quando a gente voltou lá aos 7, 8 meses de idade, a mãe já tinha queixas de que a criança era excessivamente desatenta, de que a criança não gostava de ficar no colo, que a criança tinha alterações de sono. Depois, quando a criança logo passou de um ano, a mãe já percebia que a criança não fazia, não tinha o desenvolvimento da linguagem como deveria, ela não formava de sílabos, e quando essa criança chegou com um ano e meio, ficou muito evidente que ela tinha um atraso no desenvolvimento da fala. Então, vejam, naquele momento o diagnóstico já poderia ter sido feito. Mesmo que não fosse um diagnóstico de certeza, que fosse um diagnóstico presuntivo, mas nós poderíamos ter iniciado uma intervenção. Muito bem, quando eu questiono a família, a família sempre diz assim, mas Sr. Paulo, é que ele estava se desenvolvendo, né? Então, o que a gente precisa entender é o seguinte, uma criança no transtorno do espectro do autismo, ela é uma criança como outra qualquer. Embora ela tenha um transtorno do neurodesenvolvimento, ela vai apresentar desenvolvimento mesmo, que você não faça nada. Então, imagine o que a gente chama de evolução natural da doença na medicina, né? Evolução natural da doença é um termo que, quando a gente vai ensinar isso para os alunos, a gente fala assim, olha, pensa na Idade Média. Na Idade Média, não existia antibiótico. Então, se você tivesse uma pessoa, por exemplo, com a pneumonia, o que você ia fazer? Sei lá, ia pegar barro e passar barro nas costas. Era um tratamento feito na Idade Média, né? Para o indivíduo que tinha uma suspeita de pneumonia. Nesse caso, poderia acontecer três coisas. Primeiro, o sujeito podia morrer de pneumonia. Segundo, o sujeito podia se curar da pneumonia. Muita pneumonia se cura sozinha. Ou o terceiro caso, o sujeito podia ficar com uma sequela de pneumonia. Mas, isto era a evolução natural da doença. Ou seja, você não faz nada e observa a evolução. Quando nós falamos de transtornos do neurodesenvolvimento, como é o caso do transtorno do espectro do autismo, mesmo que você não faça nada, que você não faça uma medicação, que você não faça uma intervenção, que você não faça nada, essa criança vai apresentar uma certa evolução. É claro que essa evolução vai ser extremamente lenta. Esse é o grande problema. Então, a criança vai começar a se afastar cada vez mais do desenvolvimento das outras crianças. Mas ela vai se desenvolver. Esse é o grande problema que eu sempre ensino às famílias, que você não pode ficar comparando a criança com ela mesmo. Você tem que comparar a criança com uma outra criança que tem o desenvolvimento típico, esperado para a idade cronológica. Então, essa história, pessoal, que vocês ouvem, a galera diz assim, não pode comparar. É claro que pode. Não só pode, como tem que comparar. Porque é através da comparação que você percebe se aquele desenvolvimento é típico ou ele é atípico. Porque o desenvolvimento atípico, ele é atípico em relação a quem tem desenvolvimento típico. Então, se você estiver sempre comparando o indivíduo com ele mesmo ou o indivíduo com outro indivíduo autista semelhante, você não vai perceber diferença absolutamente nenhuma. Então, lembrem-se sempre disso. Quando você perceber sinais de atraso do desenvolvimento, mesmo numa criança muito pequena, valorize esse atraso do desenvolvimento. E se for o caso, inicie uma intervenção, mesmo que você não tenha um diagnóstico de certeza, não tenha absolutamente problema nenhum. Passaram-se seis meses, doze meses, um ano e meio. Essa criança agora tem um desenvolvimento dentro do padrão comportamental típico, qual que é o problema? Suspende a medicação e caça o laudo. Não tem problema absolutamente nenhum. O que nós, como médicos, não podemos fazer, e isso no passado era muito feito, era aquele tipo de orientação para a família. Olha, ele está com um pouco de atraso, mas as crianças são assim, tem uma grande variabilidade. Volta daqui a seis meses. Não tem volta daqui a seis meses, pessoal. Porque num transtorno potencialmente grave, como o transtorno do espectro do autismo, às vezes esses seis meses é a diferença entre você ter uma criança com um futuro muito bom, um futuro muito tranquilo, uma família que vai precisar de pouco apoio para essa criança, ou você ter um autista nível dois, três, que vai precisar de muito apoio durante a vida toda. Então, no transtorno do espectro do autismo, eu costumo dizer, é uma luta contra o tempo. Nós não podemos nos dar ao luxo de entregar seis meses para o transtorno. Um abraço.